Olá, meus amigos de Natal, Rio Grande do Norte, com muita honra e alegria que eu anuncio, sim, o aniversário do grafitão, grafite, banda grafite, a melhor banda do mundo, dia 7 de novembro, e eu vou tá aí. 32 anos de grafite, eu faço parte dessa história, 32 anos de grafite, dia 7 de novembro, e eu vou tá aí, me chamaram pra cantar, ué, eu vou, eu vou. Que? Grafite? Sou grafiteiro ou sou sim?